Banho da capital Jogo Seu Aventura Junto Sua Aventura Aventura Incied Meta como deve ser Não, não Aventura 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 É certo Aventura E ganhamos mano, estava a 0-0 E aí no cinema Não estamos a perceber isso É porque tínhamos empatado É para fazer clipe do gol Não dá mano, estou pensado admito Mas acho que tenho que estar habituado para fazer isso Pô, oi Gol Pô Tá sabendo que o strike tem que estar aí Vamos lá Olha a minha cara ali Pô mãe Golazo Pô Pô Cabeça do saco, só te falar É É É É É É É Ó Olha a dancinha atrevesse Olha a dancinha atrevesse Olha a dancinha Toma, bolacos Olha Ai 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 Oh meu Oh meu Toma Olha a dancinha